Graças e paz, meus irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, no versículo 16, diz assim A todos os pequenos e os grandes e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano e esse número é 666 A marca da besta, ela será de uso obrigatório após o arrebatamento da igreja Quem não tiver a marca da besta, será considerado um fora da lei, será caçado, preso pelo exército global do anticristo Então o que está acontecendo hoje, no mundo hoje, é um prenúncio do que está por vir Os senhores do mundo, os senhores do mundo hoje, que controlam o mundo Eles hoje obrigam você a usar a máscara A máscara, hoje, ela é um treinamento Ela é uma forma de treinar as pessoas para aceitar a marca da besta após o arrebatamento da igreja Isso aí nos indica a iminência do arrebatamento Isso aí nos indica quanto que o arrebatamento está próximo Você não compra hoje, você não entra no supermercado Você não viaja no ônibus se você não tiver a máscara É lei, é decreto, é de uso obrigatório Então o que é isso aí, meus irmãos? Isso aí é um prenúncio Isso aí é uma sombra do que está por vir Isso aí é uma sombra do Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e em diante As pessoas estão sendo manipuladas Isso aí é uma alienação Os senhores do mundo, eles estão alienando o povo, eles estão treinando o povo Para aceitar a marca da besta O interessante é que você passa dentro das igrejas hoje evangélicas Os crentes hoje estão todos de máscara Pastores pregando de máscara Que alienação é essa? Você passa na porta das igrejas, está todo mundo de máscara Pastores pregando de máscara Aí você passa na porta dos bares e as pessoas estão bebendo, farreando Aqui em Goiás está desse jeito As pessoas estão bebendo, farreando, jogando, se divertindo Você não vê ninguém com máscara Outra coisa, agora é época de política Você vê as carreatas dos políticos aí Ninguém está usando máscara Por que que agora a doença não tem perigo agora nas eleições? Antes das eleições tinha perigo, agora não tem mais Então isso aí, meus irmãos, isso aí é uma alienação Isso aí foi criado para quebrar a economia Isso aí foi criado, foi projetado Essa doença foi projetada Os senhores do mundo projetaram essa doença Para quebrar a economia Para estabelecer uma nova ordem mundial Um governo global Com o uso da marca da besta Então eles estão Alienando o povo O povo está alienado O povo está alienado A minha esposa outro dia no centro da cidade aqui Ela estava com a máscara só tampando a boca Aí passou uma senhora de idade Brigou com ela Coloca a máscara no nariz Coloca a máscara no nariz Isso aí é uma alienação Essa máscara é uma alienação dos senhores do mundo É uma alienação política Para que essa máscara de uso é obrigatório hoje É uma preparação para o uso da marca da besta Eles obrigam você a usar hoje a máscara A máscara é obrigatório Do futuro próximo Será obrigatório você usar a marca da besta Se porventura, meu irmão Um dia você ligar a TV E você ouvir dizer na TV Olha, é obrigado a fazer a marca da besta Caia fora Eles querem chipar você Eles querem colocar o chip em você Eles querem chipar a humanidade Os senhores do mundo querem chipar a humanidade Então isso aí é uma alienação E o povo de Deus precisa de acordar É uma vergonha você ver igrejas hoje Os cantos de tudo de máscara Pastores de máscara Cadê a sua fé, meu irmão? Cadê a sua fé em Jesus Cristo? Cadê a sua confiança em Jesus? Tire esta fucinheira de Satanás da sua cara Tire essa fucinheira de Satanás do seu rosto Confia no Senhor A Bíblia diz assim Que nenhuma praga chegará à tua tenda Nenhum mal te sucedará Nenhum mal te sucedará E nenhuma praga chegará à tua tenda Que medo é esse desta doença? Isso é uma alienação do governo Dos senhores do mundo Para colocar o chip em você Em um futuro bem próximo As pessoas estão sendo treinadas As pessoas estão sendo alienadas Para receber a marca da besta O Apocalipse disse que Ninguém compra, ninguém vende Ninguém viaja Ninguém faz nada É considerado um tirano Um fugitivo do governo Durante a grande tribulação Quem não tiver a marca da besta Então eles estão treinando a humanidade Eles estão treinando as pessoas Para ver quem é obediente ao governo E quem não é Mas as pessoas são obedientes aos governos As pessoas são obedientes aos políticos Você vê por exemplo Que chega a época de eleição As pessoas ficam todas alienadas com o político Coloca adesivo nos carros No parabriso No vidro atrás Meu irmão Político Não dá camisa pra ninguém Político só dá camisa pra eles Eles estão pensando neles No salário deles Então para com essa bobagem Para com essa bobagem de direita Essa bobagem de esquerda É tudo farinha de um saco só Esse povo trabalha para o mesmo sistema São dois braços Direita e esquerda Trabalham para o mesmo sistema Eles trabalham para a mesma cabeça São dois braços da mesma cabeça É assim que funciona Tudo que eles querem é dividir o povo Para que o povo fique nessa brigaiada Entre direita e esquerda E enquanto o povo fica nessa brigaiada Eles estão fazendo leis contra o povo Leis para prejudicar o povo Então esse uso obrigatório Dessa máscara maldita Dessa maldita máscara Essa focinheira de satanás aí Que tira Que prende a sua respiração Que você fica aí Sem jeito de respirar Essa porcaria aí Que você tem que colocar no nariz aí Para entrar em supermercado Para entrar em banco Para entrar em agência lotérica Com esse calor todo Que está fazendo aí Calor de mais de 38 graus Aqui em Goiás Aí você tem que usar Essa porcaria aí Para prejudicar muito mais A sua saúde As pessoas estão tão alienadas Com isso Que você vê pessoas usando máscara Num lugar que não tem ninguém Eu vejo aqui Pessoas usando máscara na roça Pessoas usando máscara Fazendo caminhada Aqui na avenida Com máscara Não tem ninguém na rua Não tem perigo de contaminação Mas as pessoas já estão alienadas As pessoas já estão sendo treinadas Eles estão articulando este projeto É um projeto maligno Diabólico Que foi criado pelos senhores do mundo Para trazer a marca da besta Você não entra no mercado Você não compra Você não faz nada Hoje eu fui no mercado Hoje tem que colocar a máscara Para entrar Eu uso Lá no mercado Eu uso Porque é obrigatório Mas na rua eu não uso No meu carro eu não uso Então isso aí é um treinamento Para a implantação Da marca O governo hoje Ele te deu a máscara Ele te deu a funcineira Do satanás Mas num futuro próximo Ele vai te dar a marca da besta E quando surgir a marca da besta As pessoas vão fazer correndo Porque elas são alienadas As pessoas são alienadas a políticos Os crentes são alienados a políticos Nessa época do ano agora Os púlpitos estão cheios de políticos Os púlpitos estão cheios de macumbeiros De feiticeiros De adoradores de idolatria Em cima dos nossos púlpitos Dizendo que é irmão Por interesse A igreja é um curral eleitoral A igreja evangélica hoje É um curral eleitoral Desses homens E os pastores estão alienados Porque eles recebem do governo Eles recebem dos políticos E aí eles alieniam o povo Obrigam o povo a votar nesses caras Meu irmão, acorde para a vida É hora de acordar Jesus está voltando Jesus está vindo Será obrigatório Como hoje é obrigatório Usar a máscara A marca da besta Ela será obrigatória Após o arrebatamento da igreja Acorde meu irmão Acorde agora Se você não acordar agora Você vai acordar na grande tribulação Você que escolhe Ou você acorde agora Antes do arrebatamento Ou você acorde Depois do arrebatamento É você que escolhe Amém? Deixe de ser alienado Deixe de ser manipulado Por esse sistema Sistema corrupto Sistema covarde Sistema de tirania Eles fizeram leis Para obrigar você A usar essa máscara Maldita De satanás Para prender o seu fôlego Prender a sua respiração Para fazer você Ficar mais doente ainda Com esse calor todo aí E você ficar com falta de ar Então meu irmão Acorde para a realidade Jesus Cristo está voltando Deus abençoe a todos Em nome de Jesus